E hoje é dia de vídeo de quê? Ei, ei! Suas menininhas, quem são vocês? Ei, aonde vocês estão indo? Eu creio fantástico. Aonde? Eu creio fantástico. Que história é essa? Calma, 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 calma. Olha! Que história é essa? Olha! Olha! Aonde vocês estão indo? Eu creio fantástico. Aqui, João. Olha, olha pra trás. Calma, deixa eu ver o que é. Uau, é um parque! É um parque de diversões. Quem vai ter coragem de ir na roda de idade? Pessoal, é o parquinho de castelo. Mas espera aí. Pra entrar, a criança tem que ter um tamanho. Deixa eu ver quanto a Sofia tem. Sofia, tem que encostar bem o pé. Encosta o pé. Olha, pessoal, a Sofia tá com 1,20! Bota aqui pra mim e vê. 20! Eu não tô, eu tô aqui. Agora vamos ver o João. O João tem... Vira João pra mamãe. O João tem 95, mais ou menos. Então eu posso entrar. Pode. Vamos ver mais cedo. 1,10! Olha aqui, ó. 1,10! Você também pode ir. Então vamos lá ver se o parquinho abriu. Vamos, pessoal, vamos ver. Ei, crianças. Vamos pedir pro parquinho abrir? Vamos pedir pro parquinho abrir? Abre, parquinho! 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 A gente descobriu, pessoal, que a porta que abre o parque é essa daqui, ó. Ai meu Deus, estou escutando um barulho Está abrindo a porta da esperança Quem vai entrar? O que será que tem lá embaixo? Deixa eu ver o que tem, gente O que será que tem? Vamos correr para o parque Calma, gente, que você está botando os cartões Eu achei que a tia, por favor É aqui, tia Deixa eu ver, amiguinha João, seu cartão Gente, a caixa do cartão preta virada para cá Aqui, filha, ó Um, dois, três e... Passou! Vai, vai, vai Tudo bem, Sofia? Uau, o sol está chegando no posto! Calma, crianças, calma, calma Gente, tem muito brinquedo O trem fantasma O trem fantasma Vocês já querem procurar o trem fantasma? Tem, João Oi Uau, tem muitos games Ô, João, calma aí Vamos lá procurar o trem fantasma primeiro Corre, depois a gente vai brincar em tudo Vamos Ei, ei, menininho Mas onde você estava? Onde você estava, Zalara? Que bonito Gente, que parque divertido Vamos Vamos ver mais o que tem Tem trenzinho Olha, João Pessoal, a gente está buscando O trem fantasma, hein Será que ele fica onde? Olha É um super jump Que maneiro Será que as crianças vão ter coragem? Ai, meu Deus Estou vendo alguma coisa aqui Horribilante Ai, ai, ai Calma aí, João Vê Calma aí, gente Calma aí O que está acontecendo aqui? Sofias Olha como é que é Vocês chegaram? Eu quero ir Eu não quero Você não quer ir Você não quer ir, João E vocês, Abela? Quero E vocês? É legal, mas não faz nada É só de mentirinha Vamos Então vamos, Sofias Aqui, por aqui Por aqui Oh, nós vamos E eu sou corajosa E a Tia Rafaela também Vamos, Tia Rafaela Opa Depois a gente vê A gente tem duas pessoas No máximo em cada carreira A gente tem duas pessoas Vocês, ó Só podem ir duas pessoas Tem que ir com a Duque Você vai com a mamãe, tá? E eu vou atrás Vocês querem ir vocês duas sozinhas? Gente, ó Vai a Tia Rafaela e a Sofia E eu vou logo atrás Com a minha Sofia Ó Olha lá As meninas já estão localizadas E agora É o meu carro com a Sofia Tá na hora da gente ir Pessoal A Sofia é muito corajosa Eu não sou corajosa Não? Então é joa Olha lá O João não quis ir Tchau, João Tchau, Bela Tchau Tchau Tudo bem Tchau 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 Música Música Foi divertido? Foi divertido? Chegamos no Jump! Ei, João, pula, filho, pula, poxa, tá fechado, olha, mas não tem problema, a gente brinca de pula, pula. Vai, João, pula, pula. Aqui, João, pula na parede. Você consegue, João? Sim. Só filhas. Vamos ver, pula. Uou! Ah, e brincar também dá fome, né? O que tem de comida no parquinho? Eu quero. Eu quero ganchinho. Ó, coca. Coca. E pipoca. Ó, que delícia. Não, é do João, pessoal. É do... Quem vai me dar uma? Obrigada, Bela. Meu Deus, olha o tamanho que eu ia dar. Vamos ver se a Sofia vai me dar. Não, caiu, tá sujo. Joga fora. Isso aí. Obrigada. Quem vai dar mais pra mim? Eu não tenho... Ó! Vamos ver se o João vai me dar alguma. Não, vamos ver se eu ganho. Vamos ver se o João vai... Obrigada, João! Olha, pessoal, quanto assim eu ganhei! E eu sou da Macedo. A Macedo não quis me dar, poxa! Vamos ver se eu ganhei! Eu posso falar. E aí Eu gosto de mirar. E aí Vamos ver se você ganhe. Eu gosto de ver. Senhor. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. E aí